E aí meus guerreiros, beleza? MCDC trazendo aqui mais alguns produtinhos. Esses eu comprei na Shopee. Engraçado, a Shopee foi internacional e lá, sempre que eu compro, demora uns 3 semanas, viu? Na AliExpress eu recebo sempre mais rápido. Não sei porquê, como é que é o processo deles. Mas o que mais interessa aqui, de acordo com o título aí, é a capinha para DualSense, que eu comprei baratinha. Foi coisa de R$25,00, com remessa conforme. E eu achei interessante porque desse modelo mesmo específico eu não achei vendendo aqui no Brasil. Olha, eu nem sabia que vinha... Que legal. Aqui. Vinha uns gripezinhos, ó. E praticamente estava o mesmo preço que você comprasse no Brasil, só que eu não sei lá. Essa qualidade é melhor de lá, mas eu comprei fora do país porque eu não achei esse modelo em específico, né? E tem vários, vai estar o link aí, você vai ver que vai ter vários lá na loja, você pode selecionar. Já esse Ugreen aqui é um dispositivo tipo C para tipo A, né? Para me colocar no meu cabo da Play Vital, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco lá. Porque eu acabei pegando errado, eu peguei o tipo C nas duas pontas, né? E aí eu comprei já esse aqui. Foi também na faixa de R$20,00, R$25,00. E eu preferi ir na Ugreen, porque eu não tive uma boa experiência com o produto da Baseus, não, viu? Eu tenho aí no canal um dispositivo Bluetooth e ele me decepcionou muito. E se você olhar os comentários também, algumas pessoas têm problema com esse adaptador da Baseus. Então se eu for comprar um outro Bluetooth também, eu vou experimentar o da Ugreen. O que eu achei interessante nesse aqui, ele é um pouco mais caro. O que você acha nessa faixa de preço de outras, na verdade sem marca aqui no Brasil, né? Chega mais rápido e tal. Só que aqui no caso, esse adaptador, né? Ele tem uma qualidade superior. Primeiro, porque, olha lá, ele é 3.0. Mas se você comprar um adaptador desses baratinhos, que inclusive fala que é 3.0, eu estava vendo os comentários na Shopee, costuma vir, né? 2.0. Bem simples, bem básico. Ah, tá, que agora entendi. Só que eu pensei, gente, isso aqui é para colocar na chaveira e tal. Mas vai acabar que vai ficar fixo ali uma hora ou outra eu tiro para usar em alguma outra coisa. Mas eu vou já colocar aqui, viu? Então tá aqui, ó. Simplesinho mesmo. Tem que ter instrução para usar isso aqui, velho. As ideias. Vamos aqui para a capa, que é o mais interessante, que a gente vai colocar aqui no DualSense. Antes da gente ir lá para a sala e colocar lá o cabo nesse adaptador. Vou guardar isso aqui, ó. Inclusive eu vou até usar esse pacotinho aqui da Ogrim e vou colocar eles aqui e vou guardar eles. Beleza. Vamos comprar uma capinha, né? Porque esse controle aqui é um controle interessante, um pouco mais caro. Então vamos proteger ele. Apesar, galera, cara, muito bom, mano. Esse controle branco que vem da Sony. Isso que eu tenho que arranhar aqui, ó. Era a marquinha lá do Sonic, quando eu boto lá para ele segurar, né? E, claro, o controle branco fica encardido. Esse aqui eu fui limpar hoje, ó. Só limpei para me colocar essa capa mesmo. E já tem mais de mês que eu estou com ele, ó. Mas agora está limpo, né? Mas estava quase nada sujo. Então, assim, nunca... Com o controle branco mesmo da Sony para o PlayStation que eu não compro nunca que eu vou comprar, viu? Não vou falar nunca, não. Porque às vezes parece um preço muito bom mesmo. E acabei ligando o meu PlayStation 5. Olha que bosta. É a vida! Vamos ver agora como é que a gente põe isso aqui, né? Agora você quer mexer, tipo... Ou não, talvez sim, talvez não. A gente vem aqui, ó. Passa aqui. O que foi, Sofie? É porque eu liguei o videogame sem querer. Vem curiosa, minha filha. O videogame ligou, vê ela aqui. Só estou tentando mexer. Aqui, ó. Pronto. É essa parte aqui. E aí, eu não sei porque eu não comprei outra cor. Eu queria comprar cinza para combinar com a cor do controle. E acabou que eu comprei o cinza mesmo, né? Depois eu fiquei pensando. Cara, parece que vai rasgar, né? Apesar que esse aqui é bem robusto. Eu estava vendo os outros lá. O pessoal falou que era muito fino. Ah, agora eu lembrei. Até porque eu comprei esse aqui. A gente vai ver isso lá na sala. Por causa dele já ser apropriado para você colocar na estação de carregamento. Os outros costumam você ter que cortar. Eu já vi gente cortando porque comprou de outros modelos. Bastante confortável, viu? Olha lá. Por causa dessa parte aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar mesmo, né? Se não vai precisar cortar. Agora sim, ó. Agora ficou protegido, hein? Mas isso aqui é uma boa, cara. Igual eu estava falando de controle branco. Se eu um dia vier comprar algum por causa de algum preço, achando o preço muito bom, eu vou colocar uma dessa, viu? Apesar que as grips que eu pus lá da Play Vital, que a gente vai... Eu vou até mostrar para vocês, mas tem vídeo aí. Não deixa mais em card os botões, como é que ficam. É, ficam um pouco para dentro, né? Talvez incomode jogando, não sei. Ou não. São de costume, né? Só esses botões que ficou... Esses já ficam muito para dentro mesmo, ó. Se eu for apertar aqui. Mas é costume, ó. Legalzinho, né? Então vamos lá para a sala, turma. Muita de sacanagem, velho. Caralho, gente. Olha que sacanagem, ó. Pata do gato, mano. Deu um furinho aqui, ó. Eu até achei que fui. Eu estou achando que é esse que meteu a unha. Aqui, ó. Não sei se é aqui. Já que está cheio de poeira já, né? Semana passou o cheio limpado. Esse gato que meteu a unha. Foda. Vamos lá. Então, galera. Está aqui, ó. Agora para deixar aqui no sono que não vai ter problema. As marquinhas brancas, ó. Era da mãozinha. Aqui está o Playsterco. E aqui a capinha da Play Vital. Que também tem vídeo aí no canal. Aqui o adaptador. E aqui está o USB-C. Com luz. Badzinho. Aí, ó. O que a gente faz? A gente pega aqui. Coloca aqui. Aí pode até conectar atrás do Playsterco 5, né? Mas eu estou... Eu vou usar um carregador aqui 2.0. Que é o que eu utilizo aqui, né? Tem que ser o... 2.0 não. O carregador 2 amperes 5 volts. Nesse carregador da Xiaomi. A gente coloca aqui, ó. E eu estou querendo conectar aqui embaixo. Eu não sei. Talvez depois eu... Talvez possa mudar e colocar no Playsterco. A ideia minha é colocar ali aonde fica o filtro. Que aí eu todo dia antes de dormir eu desligo o filtro, né? Aí não fica esse LED aceso. Ele fica aceso só durante o dia aí. Ela tem que carregar esse controle. Esse controle eu estava jogando ontem. Cheio de cabo aqui. Tem que organizar aqui. Passar um pano de novo. Ah! A gente ficou de ver isso aqui, ó. Vamos ver? Que bosta, hein? Comprei por causa desse motivo, ó. Aí me quebra, né? Talvez isso aqui é para o original, né? Esse aqui não é o original. Resolva um problema e arranja o outro. É, clã. Vou ver se eu corto o que eu faço aqui. Porque eu prefiro ficar sem a capinha e carregar aqui do que ficar conectando o cabo, viu? Mancada, hein? Mancada. Mas eu esperava porque ele tinha que ser aberto até aqui, ó. Meteu o tesourão aqui. Vamos ver. Então, meus garotos, depois de 10 mil cortes aqui eu consegui, ó. Não ficou aquela coisa mais bonita do mundo, né? Infelizmente não estava bonitinho, mas fica feio quando a gente faz isso. Até aqui do lado, ó. Essa parte aqui de borracha estava esbarrando essa parte de plástico aqui. E mesmo assim não ficou tão bom quanto sem, ó. Se colocar ali e dar uma encaixadinha ele começa a carregar, ó. Mas não está tão bom do que esse aqui sem, ó. Olha lá. Isso aqui eu posso balançar, ó. Sem problema nenhum. Talvez eu até corte mais, não sei. Porque a parte que agora está atrapalhando é aqui, ó. Esse lado analógico. E o problema é que se eu cortar aqui, ó. Essa parte aqui do analógico, ela vai ficar fraca, né? Mas deu certo. O problema, ó. Se balançar, ó. Já era. Aí você acha que carregou o controle e não carregou porcaria nenhuma. É. Até aqui, ó. Tem hora que vai, tem hora que não vai. E cortar aqui, ó. Bem no cantinho do analógico, ó. Dos dois lados. Parece que fica até meio torto. Aí coloca o outro aqui, ó. Pronto. Os dois carregando. Acho que está interessante deixar o outro atrás. Aí carregando, ó. Então, o adaptador, pelo menos, deu certinho, ó. Não está piscando. Porque se não estivesse passando a corrente, né? Tipo, eu testei com o de um amperes. Ele fica piscando, né? Que é o normal descarregador. Porque está com uma miliamperagem muito baixa. Agora, como está com dois amperes. Está correto, né? Dois amperes, cinco volts. Descarregadorzinho. Que também, inclusive, eu tenho no canal. Aí agora funcionando direitinho. Vou até desligar aqui o playster. Que ficou ligado ali. Tudo tranquilo no grilo, Zé. Isso aí. Nem tudo é perfeito. Mas espero que tenha gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E fui.